Olá, meu nome é Wendy Prado e esse é o Minuto Din. Vou ser informado sobre o mundo tributário em um minuto. A Receita Federal orientou o Fisco a cobrar PIS e COFINS sobre mercadorias em bonificação. Mercadorias em bonificação são aquelas que não têm custo nenhum para o varejista. É uma prática comum entre fornecedores e o varejo, pois podem impulsionar as vendas através de promoções como o Pag2 e o Lab3. Essa medida representa uma oneração a mais para o contribuinte que ainda não terá o direito a gerar créditos de PIS e COFINS. Obrigada por assistir ao Minuto Din. Encontro você na quarta-feira que vem.